Gente, é impressionante como petistas e bolsonaristas conseguem estar juntos na vanguarda do atraso em praticamente tudo quanto é assunto, né? Dessa vez, o tema é a guerra na Ucrânia, né? E tanto o Bolsonaro como os petistas, os petistas de maneira mais explícita, o Bolsonaro ainda de maneira velada, praticamente declaram apoio aí à invasão de Vladimir Putin, um ditador, em cima da Ucrânia, um país soberano, né? E que foi atacado de maneira absolutamente ilegítima. Vamos falar sobre isso logo depois que você se fazer aquele bolsopetismo aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que tem o nosso Discord pra você que quiser mandar sugestão de legislação e quiser bater um papo, enviar uma pergunta pra mim. E também tá aberta a pré-matrícula da Academia MBL, lembrando que o tema do momento aí, relação internacional, nós temos, né, professores de relações internacionais, entre outros assuntos aí, ciência política, filosofia política, na Academia MBL pra você que quiser se interar mais sobre esses assuntos e ter os fundamentos aí do direito internacional público, direito internacional privado, da diplomacia, das relações internacionais e por aí vai. Muito bem. Bom, a bancada do PT no Senado publicou um tweet, uma série de tweets, né, com o seguinte posicionamento. Nota oficial, PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia. Tal conflito, frise-se, é basicamente um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente. Contudo, a aposta recente da Rússia na guerra, ainda que parcial e com objetivos meramente militares, também agride o direito internacional público e o sistema de segurança coletiva cristalizado na ONU. Por isso, o PT lamenta e condena essa aposta temerária na guerra. Considere-se que a definitiva militarização desse conflito é uma ameaça não apenas às partes envolvidas, mas também a todo mundo, inclusive o Brasil, pois ela envolve potências nucleares. Nesta guerra, todos serão perdedores. O PT no Senado defende o imediato cessar das utilidades e conclama as partes envolvidas que voltem à mesa de negociação com base nos acordos de Minsk. A paz sempre merece uma chance. O PT voltou atrás dessa nota, apagou, se arrependeu de ter publicado, mas fato é que é uma nota que, apesar de no final dizer condenar o conflito, condenar a invasão, joga toda a culpa nos Estados Unidos. Ou seja, a sanha anti-americana dos petistas é tamanha, que até quando a Rússia avança sobre um país soberano, a culpa é dos Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos não anexaram nenhum território próximo da Rússia para ameaçar a segurança russa, nem anexou nenhum tipo de território europeu. Existe a OTAN, que é um acordo, uma liga militar, por assim dizer, e que os países, voluntariamente, os países que desejam, os Estados-nação que desejam ingressar, ingressam na OTAN, claro que com todos os seus membros discutindo, principalmente os Estados Unidos, se é conveniente ou não ter aquele país naquela aliança militar. Mas é uma decisão absolutamente autônoma do país, que deseja ingressar na OTAN, como havia negociações para a Ucrânia entrar na OTAN. E se um país decide entrar numa aliança militar, nenhum vizinho seu tem o poder, tem o direito de invadir esse país, porque esse país quer fazer parte de uma aliança militar. Ponto final. Não dá para jogar a culpa nos Estados Unidos. Estados Unidos não iniciou nenhuma agressão ilegítima contra a Rússia ou contra qualquer país da Europa. Se a Ucrânia, voluntariamente, para se defender de uma ameaça de invasão russa, que vem de antes, já não é de hoje, veja só o discurso do Putin. Primeiro, a mentira de que a Ucrânia é uma invenção do Lenin. A Ucrânia é um Estado-nação e tem uma história que precede o governo Lenin, e que não tem absolutamente... A criação da Ucrânia enquanto Estado não tem absolutamente nada a ver com o Lenin. É um discurso mentiroso, abertamente, é uma propaganda mentirosa, política, aberta, para todo mundo que quer constatar os fatos. O discurso dele é justamente esse, e que não ameaça a Ucrânia de hoje, que não ameaça a Ucrânia a partir da negociação com a OTAN. A negociação com a OTAN, para a Ucrânia ingressar na OTAN, foi só um pretexto, uma invasão que a Ucrânia já sabia, já se preparava e já temia, e justamente por isso fazia parte do debate político-eleitoral da Ucrânia, essa relação com a Rússia, e a possível invasão russa. Não foi a partir de um acordo da OTAN que a Rússia se sentiu ameaçada e daí invadiu a Ucrânia. Não. A Ucrânia, por se sentir ameaçada de uma invasão russa, começou a negociar com a OTAN. A ordem é essa, a ordem dos fatos é essa, a relação de causalidade é essa. Mas o PT, claro, vai criticar o imperialismo americano. Imperialismo americano. Os mesmos Estados Unidos que, nesse ano, querendo ou não, por bem ou por mal, retirou tropas do Oriente Médio. O PT quer dizer que a culpa é do imperialismo americano. É uma mentalidade tão presa ainda à Guerra Fria. Primeiro de achar que a Rússia ainda é a União Soviética. A Rússia ainda está em Guerra Fria com os Estados Unidos, enfim, ainda representa o que representava antes. E de achar que os Estados Unidos têm política imperialista. A Rússia tem uma política imperialista, a Rússia tem uma política expansionista. A Rússia anexou a Crimea. A Rússia agora está invadindo o território ucraniano para tomar o território ucraniano. O Putin falou muito abertamente de não reconhecer a Ucrânia enquanto nação. Ele não está falando de só impedir que a Ucrânia entre na OTAN. Não está só impedir que tenham bases militares da OTAN na Ucrânia. Não. O sujeito está negando a existência do país. O discurso dele vai muito além dessa notinha tosca que o PT publicou. O nosso querido presidente Jair Bolsonaro, claro, não poderia ficar calado também. Ele tem uma oportunidade de falar besteira. Claro que ele não vai se segurar. É mais forte do que ele. Ele vê a oportunidade da frente. Eu preciso falar alguma besteira. O Brasil tal, tal. E não se segurou. Dessa vez foi em cima de uma fala do vice-presidente do general Milton Mourão que condenou os ataques da Rússia em cima da Ucrânia. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. E aí, Bolsonaro simplesmente desautorizou o Mourão. Ele disse o seguinte. Vou deixar bem claro. O artigo 84 diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Com todo respeito a essa pessoa que falou isso e falou mesmo e ouvi as imagens está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa. Beleza. É da competência do presidente da república falar sobre esse conflito. E o que o Milton Mourão tinha falado? Ele falou. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão no território ucraniano. Isso é uma realidade. E aí, o Bolsonaro desautorizou essa fala. E depois, quando perguntado Beleza, é você que se posiciona. Como você se posiciona? Ele não condenou o ataque. Ele ficou ali deu uma sabonetada. Ficou meio em cima do muro. Ele diz Nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia. Fizemos um contato excepcional com o presidente Putin. Acertamos a questão dos fertilizantes para o Brasil. Beleza. O que diabos a questão dos fertilizantes para o Brasil tem a ver com a invasão na Ucrânia? O que Bolsonaro quis dizer com essa fala que não, que sei lá. O máximo que você pode derivar dessa fala é que o Brasil não vai embarcar nas sanções contra a Rússia. Que o Brasil não vai se alinhar com a Europa e com os Estados Unidos. Porque se ele falou sobre uma troca comercial, sobre um acordo de fertilizantes, logo ele não vai embarcar em sanções econômicas. com a Rússia. A única coisa que se pode depreender é isso. De resto, primeiro, a piada que já virou os bolsonaristas que acreditaram que o Bolsonaro conseguiu a paz. O ministro do Turismo se prestou o papel de dizer que o Bolsonaro tinha conseguido isso. É tão tosso o ministro de Estado embarcar num discurso desse e o próprio Bolsonaro falar coincidência ou não as tropas foram retiradas. Putin é um cara que quer a paz. Minha solidariedade ao Putin. É como se ele estivesse sofrendo muito com a Ucrânia. O Putin é uma ameaça. A Ucrânia ali do lado do Putin, ainda mais com o Ocidente agindo de maneira tão frouxa como tem agido. A Europa, os Estados Unidos falando, ó, Putin, para que vai dar ruim. Ó, Putin, para que vai dar ruim. Ó, Putin, para que vai dar ruim. Ó, Putin, vai, 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 vai. Ninguém faz nada. Então, assim, mais uma vez, é impressionante como nos assuntos, né, dos assuntos mais diversos, sei lá, de privatização, aumento de imposto até conflitos internacionais, os petistas e bolsonaristas conseguem estar juntos naquilo que há de pior na nossa política. E aí 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 E aí